Ah, nem cheguei aqui e já está disponível no V e frente morante O que eu estava fazendo mesmo? Eu ia pegar alguma coisa aqui em baixo Ah não, se começar as piadas do ano passado eu vou embora Eu tenho que ir tudo para a direita Aguento mais para o ano passado Calma, eu já esqueci como é que joga desde o ano passado Ok, ok, ok Eu tinha andado para caramba com o Crash Ei Helren, boa noite Isso foi por isso que o smith ouviu cantando O barco estava aqui Acredito? O que é isso? Acho que era de um zumbi Malvito Ai caramba Que isso que veio velho? Capaceiro desgraçado Ficar no canto do mapa não era uma boa ideia velho Que rolo! Como que você me tirou daqui? Pelo amor de Deus! Que que é isso? Bombo combo! Que rolo! Como que você me tirou daqui? São Paulo essa porra Tá louca Nossa! A primeira publi do canal vai virar blogueirinha Ah já cheguei a usar aquela aba de comunidade lá Mas sinceramente Não deu tanto impacto Tem que ser acompanhado De alguma foto bem WTF Pra chamar atenção Se for só o texto não dá muito certo Vendo alguns canais que eu sigo Que vão funcionar, principalmente quando é uma mulher No caso Mas enfim Em reverso, beleza Boa noite Vai fazer o jogo pro K.M.A.R. Vendo É, não dá pra ir não Eu não vou aí né velho Mano, tem gás venenoso Tem gás venenoso ali velho Tem gás venenoso ali velho Beleza, o cadáver é inchado Quanto tempo eles estavam sentindo nesta infestação evil? E o seu pai conhecido? Tira daqui Geralt Tem gás venenoso Ah sim Isso ai velho, tem que virar bloqueirinha Bom save Bom save, muito bem vindo Agora tem que descer E sobe ali Cai com rolê pra chegar onde eu tenho que chegar hein velho Se tudo der certo é uma semana mesmo velho Com mais de peso Vai vambora Ai caralho Tira ai da porra Tira ai da porra Faaack meiii Guarda, me traiu Tira ai da porra Tô bem não velho Porra O cara deu um ataque melee Achei que era uma besteira Ele só ia atirar de longe Pra lançar o zero no Grandchase O personagem que eu to esperando desde que voltou o Grandchase ai na Steam Mas a Korg é muito enrolada Vai nossa velho Cansa isso na outra semana hein Meu amigo Três gigas família aqui em casa velho Três gigas família aqui em casa velho Hooray Gyoji 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 O que é isso? Piso, menos defesa. E Matheus, boa noite, beleza? É um checkpoint, aleluia! Será que vai encher minha vida, né velho? Vou ir. Eu vou morrer sempre nesse pulo aqui, não tem como ficar vivo com essa vida que eu estou. Nesse pulo aqui. Se eu pular aqui, eu morro. Ah, não sei. Pra ir pra cá... Tem que descer... Ah, eu tenho que descer ali não. Desce aqui. Vou ir pra cá. Esse aqui vai levantar porque eu assisti pica-pau, eu conheço. Velho joguinho, hein? Desce aqui, rasteja aqui. Inclusive dá pra subir um pouco mais minha câmera, peraí. Quero tampar tanto o jogo. Quero tampar tanto o jogo. Ops, não deu o parry aqui. Apareceu um bug amarelo e você não deu parry, amigo? Que isso? Mas quem carai... Preciso me curar, velho. Oi. Ai, mano... O que fez com um sopro de vida? Estourar os ovos? Por que estourar os ovos? Não dá pra estourar eles. Cuidado. Boa, tá enchendo meu negócio de vida. Tá, já não morro em um pulo. Vou até salvar de novo, já. Mas esse ano ainda será um mistério como vai ser minha rotina aí do... Da semana. Ok, pra variar eu continuo desempregado, né? Pra... Surpresar as pessoas. Esse ano aí talvez eu comece a fazer teatro. Pra... Poder fazer dublagem daqui dois anos, sei lá. E até lá eu vou tentar trabalhar qualquer coisa aí. Que seja só pra ganhar dinheiro. Mas ainda não sei como vai ser minha rotina. Porque eu ainda não vi uma turma de teatro pra fazer. Mas será visto logo logo. Que esperto tá vivo ainda? Quer dizer, mais ou menos ele tá morto. Do quê? Vou invadir o que deu. Ei,ождения. Vou instalaçar. E agora eu vou te dizer terrorista. E agora tem que descer aqui. Ganhone-se aí. Oforço. Falei da preula, hein, velho, essa missão aqui. Agora aqui... Não sai correndo não, Bart. E... desce mais um. Para de correr de mim, Bart, caramba! Sim, rapaz! Tá vindo outro. Cadáver em chão tem que matar com progresso, gente. O Warhammer me ensinou isso. Ah! Não! Outro! Ah, não. Agora não tem mais progresso, fodeu. Noche! O que é isso, cara? Calma aí, eu tô matando o cidadão ainda. Tira! Mano, esse cara é sinistro, cara! Pelo amor de Deus! Cara, tem movimentos incrivelmente rápidos. Ahn, igual uma escrutual, não. Dá um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de defesa. Tô pra coi. Já tô rolando igual uma opção de Dark Souls já, velho. Extremamente pesada. Tô na segunda parte, já falo com você. Pronto. Fala aí. Ok. Ok. O Bard lock himself in the crypts when the frogs attacked. But if he'd hoped for safety, he hadn't found it. É, pode achar que eu vou matar o bicho lá. Vou ajudar meu irmão que não faz nada. Preciso pegar o livro aqui e é isso aí. Pô, eu acho que eu vou ficar mais leve, hein, velho. Porque tá difícil ficar tudo, uma armadura pesada aqui. Uma média. Essa média eu não perco outra armadura. Vai escapar essa aqui, que é um perco outra defesa. Mas só esse bicho tá bem melhor. Provavelmente eu vou quase tomar Red Pill, mas pelo menos eu tô conseguindo enrolamentos. Ah, aqui provavelmente a gente vai ter um boss e depois a gente sobe. O livro não foi apenas morto. A toda a grande biblioteca foi abandonada. Pelo menos o Bard tá fazendo a trilha sombra pra entrar. Porra! Porra! Ah, acho que ele é refensão o negócio. Um abraço que ele é refensão. Acho que ele é refensão. Não, hein. É um abraço que ele foi British. Não, né. Quase. Não, é um abraço que ele é um lugar mais pobre de medo! Não pode. Se você for parar, não pode. Tem que fazer uma peça. Não pode. Não pode. Agora, é isso aí. É um prazer. É um prazer. Não pode. É um prazer. Solado lixo Boa noite Morra, filhote de besouro Menos peso e menos defesa Perdi muita defesa Sobe aqui, sobe aqui Pula pra cá Pô, o bardo erraba pra cacete Full destreza, beijo dele O bardo encontrou um pouco de coragem E, ainda melhor Ele encontrou uma chave Finalmente, um caminho fora Essas caixas Agora Será que dá pra ir por aqui também? Pela vez eu chego mais rápido aqui Na onde eu tenho que ir Esquerda, esquerda Depois sobe que tá por aqui Vamos ver se dá Full esquerda, sobe e já tô no castelo Ai caralho Não foi intencional gente Eu juro Mais Vai pra cá Vai dar os bichos de novo aqui? Acho que não né? Não Não, então sobe Mais pra esquerda Vou ir chavar dentro de novo aqui Vou save games Chavar no caralho Ah Deu Deu pra pegar na escada? Ah Ah nem fudendo O meu cara me doideu a chave velho Nossa Por lá Meu amigo Sacanagem mesmo Se a gente tiver que fazer missão secundária provavelmente a gente vai voltar aqui velho Nossa Como é que eu Não Ah não dá pra subir pro outro lado A gente vai ficar puta A gente vai ter que dar toda aquela volta de novo Nossa Só me dar aqui meu Deve ter alguma coisa importante de item aqui Agora ta vindo tudo isso de bicho Caraca velho, dá pra você entrar no combate logo? Tá boa Pô, o bicho tem uma falta inteira no ataque Aqui tem alguma coisa Nada? O bicho ta brilhando não tem nada? Mais peso Mais defesa Zanguei a primeira live do ano e a primeira piada ruim do ano A primeira piada ruim do ano A primeira piada ruim do ano sou eu Ahn Sobe aqui Vem pra cá Sobe pra cá Pula pra cá Pula pra cá Deixa que dá pra ir direto Que o bardo me trollou lá velho Achei que ia dar pra ir por ali Deixa eu salvar aqui pra eu ter que voltar lá Não é Cidadão, agora vamos por aqui né Que bom Que bom, ele tá friendly fire Que bom Que bom Que bom Não, o arco-crash reforged foi a piada do ano passado Não, o arco-crash reforged foi a piada do ano passado Que bom Tô muito rápido agora Tô muito rápido agora Cara, mas você abriu com a chave Ou você arrumou a porta? Esse quarto foi estranho bem preservado A falta de rubble mostrou o quão barato era Como se algo estava faltando Mais peso, mais defesa Gostei desse vídeo Estátua antiga, símbolo da família Estátua que simboliza a união familiar dos ratos É um lembrete que os laços de família que unem o reino São que torna forte Queijo O alimento mais apreciado pelos ratos Esse queijo tem um doce e penetrante aroma O chefe deve ser capaz de usar isso em sua receita Esse chefe Era inusualmente pungente Mas talvez o chefe Seria capaz de usar isso em suas receitas Em pequenas Eu peguei uma estátua Não serve pra nenhum desse peixe esse tal aqui Ahhhh Preciso de as quatro pra abrir essa porta aqui Que eu não sei aonde que vai Mas parece importante Mas o banner loja não acabou de ser antecipado dele né? Ainda tá E aí Meg, boa noite Não aguento mais um pouco de ano passado Pelo amor de deus Vocês parecem pro meu tio Tá aqui Viajando Terminei ontem a temporada 2 lá do bruxeiro Acho legalzinha até A gente tem que ver A gente tem que ver O bairro A gente tem que ver Eu vou colocar no canal assim depois Arthur O bairro Mas acho que não tem outros ingredientes ainda Mas só queijo né Já pegou só meu queijo Precisa de queijo Mais dois negócios que eu não sei o que é Parece alguma coisa do visouro E sei lá, parece mel Não sei o que é aquele do meio ali Enfim, bora a gente achou essa É muito bom Poxa queijo Pode ser de boa Pois não Meu nobre estudeiro Embora a cozinha e o smithy foram restaurados e melhorados, o Reggie olhou na sua casa do trono do trono. Nossa! Trinta moedas, parceiro! Trinta e foque em moedas. Os custos, como o usual, nunca foram baixados. Nossa senhora, eu vou ficar até amanhã fazendo side quest, velho. Meu amigo! Pois é, agora eu vou voltar lá. Tem uma passagem aqui na frente, que eu já caio ali no meio. E aí eu vou procurar as outras status ali nas salas que eu não fui ainda. Mas eu tenho muitas status que eu não fui. E tem aquela ali das quatro status, que eu não tenho mais nenhuma, e tem essa aqui da esquerda, que dá pra eu ir agora. Aí eu vou lá. Vem embora pra dividir no bagulho dos patuleiros primeiro, ver se eu acho alguma coisa da divisão pra fazer. Realmente, uma reforma que não custou nem ouro pra mim é um milagre. Pior que é o caminho que eu fiz, né? Esse cara tem que descer aqui agora. Ainda não, Arthur. A chave do esgoto da cripta inferior. Ah não, esgoto não, mano. A chave para a grade do esgoto fica na parte mais profunda das criptas. Não aguento mais esgoto, mano. O que você quer? Tô usando lança e machado de duas mãos. Eita porra, do lado do Thor, mano. Eita porra, é o Thor, velho. Galera, é o Thor mesmo. Que que é isso? Que que é isso? Ah, beleza, tem o Thor aqui embaixo, gente. Pouca coisa, de boa. Só tá o Thor aqui embaixo, só. Ratnor. Ah, porra, mano. Fui só o ladasso pelo Thor, velho. Pior que nem tem um save mais perto. Aquele cara com certeza está guardando uma estátua dele. Aqui, esse é o save mais perto. Pegar mais flecha, bora dar o máximo. Round 2. 3 Levante-se Thor. Ah, cara foda versus-a. O cara me mata só de ficar perto, velho. O cara me mata só de ficar perto, velho. O que é isso, mano? Ai, ai, caralho, mano, mas você não brigou com esse cara aqui, velho? A terceira é da sorte, a terceira é da sorte. Confia. O maluco é sinistríssimo, velho. Imagina se o sapo invadisse esse rei aqui, velho. O cara solava todo mundo. Mano, mas o martelo nem tava ali onde você tava, velho. Não falei mesmo, como é que você puxou o martelo, eu to nem dano. Ai, caralho. Ah, esse cara é realmente difícil, velho. Normalmente, não, mano. Ele joga um martelo, tipo, aonde deveria estar no chão, ele puxa o negócio e atravessa o mapa inteiro, velho. O cara que tá puxando. Difícil. Ninguém pergunta o porquê de ter que ter desaparecido. Nossa, ninguém pergunta, eu não vou perguntar, não. Só porque esse fogo ninguém pergunta. Eu vou pular pra trás agora, aí puxa o martelo. O cara caiu nele, bateu, bateu, jogou o martelo, plau, aí pulou pra frente, plau, aí volta, puxa o martelo, vamo lá, deporando o padrão do bolo, deporando o padrão do bolo, ai caceta de agulha, porra, velho, aí ó, cometi um erro. Morri. Dizem porquê os ratos viraram zumbis? Cara, é uma excelente pergunta. Tá, corre, não sei a resposta. A explicação fácil é roteiro. Ele tá indo agora, tá indo, tá indo. Tá dizendo aquele ratão, ele tá sempre sendo ignorado, velho. Toma, 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 toma. Jogou o martelo, plau, pulou pra frente, voltou. Ai, caralho, eu dei um death pra cima dele, velho. O que? O que? Os caras tão tirando, velho. O que? Os caras tão tirando. Caralho, mas pra você pular da cabeça na tela? A parede gente dá pra eu bloquear também quando ele puxa o martelo. Ai droga, ai puxa, meu deus mano, meu deus, ah você é louco, o cara é um deus, literalmente né, você nem tem condições não mano, se ele pegar esse combo ai a vida inteira vai embora Ai mas vou matar esse porra Olá Esqueleto, tchau Esqueleto Tchau Esse cara é incrível, esse cara é incrível, não tem como, esse negócio é de pular e voltar, o negócio te acerta até quando ta no chão Eu preciso mesmo do Hakratus O machado tem que carregar, é mais lento pra usar, é mais pro inimigo que usa escudo, ele não usa escudo Tchau 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 Agora ficou bom o negócio Fazer o que? Choro? Obrigado, você mata ele Ai caralho Espera Ele tá com uma perninha Eu sou uma mula realmente Não dá Eu to bloqueando Como é que eu to meio dando o negócio Eu to bloqueando Ai meu Deus Eu tenho que deixar ele matar os esqueletos pra mim A machadada nem é tão violenta assim Ela é realmente usada só pra quebrar a guarda Não muda nada Eu to mais pra lançar do tipo carregando machado Ah beleza O machado É brincadeira O machado O martelo que ele joga Dá pra você defender Só que é só quando o jogo quer Então eu não posso considerar essa opção Defender o martelo não dá Aparece o símbolo que você consegue bloquear o negócio Mas não bloqueia Na ida e na volta Esqueça esse negócio de martelo De bloquear o martelo dele Já começou puto Não é? Aham O que é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Cara, não dá velho, ele me acertou no chão, não dá tempo de levantar, velho. Ah, eu tenho que esperar ele soltar o golpe do raio pra matar os esqueletos pra mim, é mais rápido do que eu tentar matar eles. Eu tenho que desviar tudo. Ou eu fico na besta, sei lá. Não, não, quando você consegue bloquear um golpe, você não precisa estar virado pelo negócio. Ele vira sozinho. Pô, meu filho, eu uso esse negócio. Nossa. Vai matar só um aqui. Puta que pariu do esqueleto. Sobe. Ah, caralho! Estou esperando por aparelhos, amigos. Fátima. Pois. Peraí. Peraí. Tidak. Peraí. Polaí. Morra, Rathnor, morra Caralho, velho, me dá o martelo desse maluco agora, velho Me dá o martelo dele agora, isso Sinta o peso do Marcelo, velho, é isso que eu tô falando, caralho Nossa senhora, velho, espero que ele solte raio, né Mas duvido que solte, é, não solta, decepcionado Caralho, parceira, de prima, né, pode não Tá, e não dropou nenhuma estátua das que eu achei que ia cair aqui Ih, que símbolo é esse Não dropou nenhuma estátua mesmo Agora a gente tem um problema, se eu não achar um lugar pra salvar e morrer Eu tenho que matar eles de novo Mas tem um lugar pra salvar aqui, ó Sucesso Tá, e tem essa cripta aqui embaixo que eu não olhei aqui Deixa eu dar uma olhadinha Ahn, menos peso, menos defesa, resistência sapo Não tô usando nada pra salvar agora Ui Preciso de uma cura E aqui volta tudo e só falta aquela porta mesmo que tá bloqueada com a estátua E eu não acho que eu vou achar ela aqui Esse negócio liga no esgoto? Não Eu ganhei um martelo e um escudo Mas o martelo não solta raia Mas aparentemente é o melhor martelo do jogo porque ele é todo cheio O poder de uma mão O poder de uma mão Estar no esgoto É o estado da família? Nem não, pô Eu não gostei do estado que eu tinha ali Ah, é verdade, simbola da família Não posso ver Vamos ver se eu consigo colocar lá Se vai para a esquerda e sobe Eu sei que dá para subir aqui que eu acho que não dá Puto sério, ai tem que dar uma volta foderástica então velho, nossa lá para a direita, direita, sobe lá para o outro lado, nossa Falta uma escada faz, só que eu não aguento mais ele levantando, acabar com o sofrimento Toda hora que eu passo ele deita de novo para levantar, vamos lá tem que dar uma mega volta Aquele agacho aqui é do tamanho dele o negócio Nossa, eu quero ter que ir para baixo Faz parte Pra onde eu saio, o mesmo carinha lá do outro lado também, o cadavro ali de casa Toda vez que eu passo naquele cano ele passa ali, saindo Mas toda vez eu estou bloqueado por cutscene, talvez essa vez eu possa passar sem ter que matar ele Já que não dá para ir para o outro lado mesmo, não tem que matar ele Olá cadáver inchado, cadáver inchado, alô Ela tem que derrotar os sapos, então os que causaram a invasão a gente matou, que eram os irmãos tempestades Mas não sei se a gente vai atrás de mais algum depois de ficar sem ter no vento Deu certo Por enquanto a gente está reconstruindo o devendo escaldado Mais uma para a esquerda Mais uma para a esquerda Por achar a gente que coloca da família Mais uma para a esquerda Mais uma para a esquerda Mais uma para a esquerda Eu tenho medo do que está aqui atrás dessa porta Essa bebida aqui é suco de inseto. Se o Thor tava sem porta nenhuma, imagino que tá atrás da porta. São ratos né Maggie? O que você esperaria que fosse? Um tangue laranja? Nossa, acho que eu nunca vi nesse mapa claro de dia. Vai ser mais desgraça de escuro. Deixa eu ir pra esquerda pegar o Fast Travel, vou lá na aldeia ver se eu acho alguma missão pra fazer. Preciso de 26 moedas, eu tô com 4? Mas o grande livro de grudas... ... permanece full. Spizer, muito obrigado pela inscrição. Resub de 5 meses, fala pela coisa. Me ofereço ano novo, caso não tenha nada pra você ainda. O que que você quer? O velho ratão estava disposto a partir de camadas com o seu compass, por o preço certo. Ah, eu não sei se isso vai ser útil pra mim, mas eu aceito, velho. Esse compassinho foi ideal para um ranger traquei beasts na árvore. Ah, a cerveja é pros fracos, Arthur. Aqui a gente bebe só tudo de inseto. Tem missão aqui. Então, meu próximo palpite é o dos patrulheiros lá, velho. Missão de colocar um jadeiro pra fazer missão. A galera que só troca por ferro. Ah, o que tem? Eita, porra, agora vem umas coisas lindas aqui. Rei Mosquito. Você enfureceu o Rei Mosquito após acabar com a prole dele. Ele passou a residir no topo da torre. Os patrulhos pediram a Red para que fosse investigar. O novo inimigo se aproxima. Os patrulhos receberam informações sobre uma estranha criatura no esgoto da vila. A cara não caia no esgoto, sinceramente. Depois eu vou lá, velho. O rei Mosquito. Menino que a sua parede menina, mas apenas tão ferocious. O ranger quer encontrar as ruas de pesquisa. Mas sem um compass, ele não podia mapar eles. Ah, que conveniente, né? Acabei de comprar a bussa, mas ele vai me dar um dos recursos que eu preciso. É a perna de inseto. Então, tá aí. Perna de inseto. O compass tinha guiado o ranger para as ruas de pesquisa. Ele deu o primeiro tiro ao rei com gratidão. O maluco é tão sinistro, velho. É tão sinistro como o caçador que eu nem vi ele indo caçar e ele já voltou e deu a primeira presa dele, velho. O cara é foda, velho. Meu sonho, isso aqui é que nem aquele maluco ali, velho. Olha lá, o rei Mosquito passando ali atrás. Calma, amigo. Eu vou te salvar. Eu acho. Como o perna de inseto aqui junto é bom, não sei. Eu vou perguntar um chudez. Mas não é só isso, não? Tem o leite lá, velho. Tem, sei lá, se é leite. Tem outro ingrediente que a gente não achou ainda. Vai, para a sua torre, boss. Estou chegando lá. Malditinho, né, velho? Tem que ser escada no corpo, essa desgraça aí. Eu não consigo acertar ele, aaaah. É, deve ser a vaca ou a mosquito. Leite da vaca ou a mosquito. Embora essa aí foi o ingrediente do prato anterior, né? Não sei se vai ser o mesmo ingrediente. Deixa um lugar para salvar aqui, né, se eu não me engano. Não tinha. Ali. Então, mas aí eu não sei se é leite. Estou chutando. Pelo menos o save do lado do boss, né? Eu não queria subir a escada. Não sei o que não, tá? Venha, mosquito. Me enfrente, criatura dos infernos. Olha, 3D, mano. Negócio preso no chão ali, é feijão, mano. Negócio preso no chão ali, é feijão, mano. Credo. Mano, o martelo é forte, mas é muito ruim. É muito lento, cara. Você ta doido cara, eu aperto o botão do golpe leve e parece que eu to carregando um machado pesado Graves the truth lembra o Rayman, eu joguei muito Rayman na minha infância O que eu disse é melhor passar O que eu disse é melhor passar É dificil ver essa ai Ai Então, em teoria o dano do martelo é a melhor arma de uma mão Porque... Não parece não Cadê o bicho mano? Como? Ah, você tava me tirando Foda-se Morra ai mosquito Morra Caraca, mas foi no detalhe esse aqui Duas mãos mais fortes Pô, e o pato goleiro lá nem para parecer me ajudar né meu brother O Robin É agora tem que ir naquela merda de esgoto né velho Nossa, eu voltei duas Pô, eu to pesadão velho Tinha arrumado o rolamento e voltou a ficar ruim de novo Deixa eu arrumar de novo Tá horrível, horrível, um nojo Me dá ânsia Olha ai O mamão ali ta cheio dele Qualquer altar que eu pegar aqui não é cheio o ataque Mas, né, ele é bem lente Tá horrível O rolamento já ta bem melhor Vai ter que voltar lá, pegar a missão né Que o jogo tem fast travel Dá licença Já matei o rei de vocês Pode ir embora gente A dengue aqui não vai crescer mais não Ahn, opa Agora é o retorno da rainha Puta, a rainha musquita de 10 dias velho A rainha musquita retornou para a versioneada Essa será a ultima vez, ahn Agora tem que ir na rainha velho Matei o rei e vou matar a rainha Vai a família inteira velho Vai a família inteira velho O mesmo lugar? Não, ela está no esgoto, é claro É claro, é claro É claro que ela está no esgoto Porque onde mais ela estaria? O único lugar possível é o esgoto Não, mas vou ficar com o Marcelo de guerra Tá bom Não, é o Geralt Não, é o Geralt Bruxeiro narrando Eu falei que era o Geralt Quando eu vi o trailer eu falei Mano, é o Geralt Daqui a pouco ele vai falar aí Vamos jogar um Gwent Verdade, não é o esgoto Na verdade o esgoto não teria água parada né Em teoria está correndo a sujeira lá velho Ai sei lá Estou aqui para discutir as lógicas mosquitais Fica de boa aí o mosquito Estou indo ali matar sua rainha Espero que meu parça esteja aqui em baixo Quero carpear a versão mosquito de Nurgle Olha a rainha Está aparecendo ali atrás Olha ali ó A rainha E voa Arrebentara esta rainha Ah, sério? Tá de sacanagem Tá de sacan... Não, os cara me combou foda ali velho Pelo amor de Deus velho Pelo amor... Ai foi Foi não O demônio está... Esse final de semana eu presenciei o demônio aqui cara Tem um priminho pequeno na minha família Que estava tentado demais velho Cego Ele estava literalmente possuindo aqui velho Agora jogou no black na piscina Para acalmar o demônio dele Ah, você também me adora Mas ele está realmente muito teitado velho Ah, eu estou sem flash, que legal Nossa, mas você não para de cuspir nunca né amigo Está aparecendo muita gente aqui em São Paulo Mano, eu fumo muito filho da puta viu? Não tem como você fugir dos dois ao mesmo tempo Ou você foge do cus ou você foge do negócio do cara aqui ó Ae, brigado, morreu Ô desgraça Pronto E estamos só começando Pronto E estamos só começando Só pegando o item Ok, pegar veneno Será que a gente vai parar todos os mosquitos quando a gente mata ela? Tá de sacanagem Tá de sacanagem Exatamente, eu bebo o sangue dos meus inimigos Igual o Conan Olá, rainha A mozique Fáil Mãe da sua Meu Deus Acho que ela não está muito feliz de me ver Eww 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 Caralho, copo de bunda mano, que porra é essa? Beleza Copo de bunda Gente Gente Não, você se defendeu Defende Veneno de novo Agora vim deixar aqui Não, cara, são os jumentos Aqui já é o gameplay Bate nessa porra Bate nessa porra Sinta o peso do Marcelo Essa deveria ser a última Oh Oh yeah Aí sim Porra Tá aí a roupa de recença mosquito Pena que agora não precisamos mais Que eu já matei os dois bols mosquito De prima, respeita Guardar Falta 16 moedas Agora temos um problema amigos Se eu cair Se eu chegar naquele save game ali Eu tenho que matá-la de novo Muita calma nessa hora Muita calma Vamos devagar Ok Já não morremos em um tapa Opa Sucesso É É justo né Mas ao mesmo tempo é meio inútil Pra que você vai usar agora Só se tiver um príncipe mosquito Só se tiver um príncipe mosquito Não sei o que tava passando ali velho Mas só tem osso Não sei o que... Não sei o que tava passando ali velho Aqui vai direto para os patrulheiros, né? Subindo! Subindo! Salve, salve família! Tô de volta! Se vocês vão mandar para aquele esgoto de novo eu vou ficar puto, hein? O pior que vocês vão mandar, né? Tem aqui a porra do novo inimigo, velho. Os patrulheiros recebem a informação de uma estranha criatura dos esgotos da vila. É sempre bom tomar cuidado com o esgoto e com as novas ameaças. Ah, eu não aguento mais esgoto, né? Vai faltar moeda aqui, velho. O que foi essa criatura estranha? Tudo sobre isso não o assustou. Ele tem que ser cautioso. Peraí, é um salamadra. Desce aqui, direita, desce. Quero descer por aqui. Pula-me! 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 O bicho tá ali! O posso apertando onde ele tá. Tá, tá pra lá. Cadê o meu parça que vai me ajudar nas brigas aí, velho? Ih rapaz, esse aqui foi vapo já. Não tem um save game perto aqui não, vou pegar esse ali da esquerda. Pera ai, nossa eu to muito pesado vei, de novo cara, acabei de arrumar esse balcão. É acho que não vai dar pra ficar com a roupa de mosquito não vei. Pera ai, eu to muito pesado vei. Só vou botar um escudo leve. Perco um pouco da armadura, mas eu fico de boa. Cadê ele? What the fuck are you? Eu achei que ia ter um boss, mas é só pra falar que eu fico de novo. Tem mais. É parece um lagarto né, sei lá. Agora sobe direita. Tchau. 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 Pedia ter sanguessuga Caraca, mas aquela sanguessuga foi do King Kong É realmente absurdo Um ratinho desse tamanho que tem nem chance Até o ar está diferente nesse lugar aqui Se ficar aqui a coisa vai pegar fogo Será que o bicho não ganha tanto dela ainda Eu já teria morrido Apenas uma peça aqui Deu? Aumentar o peso e me dar defesa O que é? Escudo? Ele estava morto Mas o Reggie não era mais insuficiente Ele tinha uma sensação de que ainda não tinha crescido Ele esperava que isso fosse o último desses que ele veria Com certeza É a última vez que eu escrevi um desses Eu também não vi ainda não O Godzilla vs. King Kong Mas é mais por preguiça O que me entristece de ver esses filmes de Triga de monstro É que tem ator humano no filme Aí os caras perdem tanto tempo com o ator humano Será que ninguém que está assistindo quer ver o ator humano A gente quer ver o pico sair na porrada Aí eu fico puto O que temos agora aí? Ih rapaz não tem missão que dar ouro Eu preciso de 6 de ouro gente Eu preciso de colocar um negócio aqui Que esse escudo e essa armadura Me quebrou Acho que vai ter que ser essa Tá Aqui não tem mais missão Então Só me dá a opção de buscar lá na vila agora É amigo Sinto que fodeu Porque se o jogo não me der missão Não tem como eu progredir Já que o comerciante ele não vende coisa por moeda Ele vende por Coisa que não me ajuda Coisa que não me ajuda Não era 40 ué Não era 40? Vamos ver Se for 30, safe Ah é 30, safe, safe, safe Boa Pera aí rapidinho Eu vi um negócio aqui que me intrigou Tem um guarda aqui jogando moeda pro alto E eu tô indo matar Demônios no esgoto A troco de bala E o cara tá aqui jogando moeda pro alto Para que vocês precisam de mim velho? É brincadeira um negócio desse É brincadeira Não É O cara ainda faz na minha frente Tem almoçadia Tá aí as 30 moedas meu filho Não Não Aquele lá não era meu irmão não É um guarda qualquer A porra Não Não O seu esquire pensou que poderia ter mais a ver com uma estranha rumblinha. Eles dizem que um monstro se paga debaixo. Ah não, tem 19. Criar. Guarda. Florete? Parece bonitinho. Machado, foda-se, lança, menos peso. Convido que vai ter uma melhor que a que eu estou usando, o martelo silêncio. Estou aqui olhando as opções. A besta, aí sim. A besta dourada. Você é louco Fortnite agora. Escudo roxo. Não, não dá para fazer dual wield. Menos peso, menos defesa. Menos peso, menos defesa também. Coroa. Podia me dar uma coroa que... Tem status spawn, né? Hum... Essa aqui é boa porque eu vou atacar de sapo agora. Acabou bons projetos. Então vamos pegar uma besta dourada. Ah, o dual wield é arma de duas mãos, né? Mas ela está falando uma... Uma em cada. Ah, está falando da coroa? É, mas não é tão boa, velho. Agora... esquerda. É isso, é isso. O que é isso? É você? Que o que é? É isso. Sim, eu vou dar a água e estoura. É isso. 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 O rei foi sucesso, o pedaço tinha acabado de cortar os planks e era capaz de cortar. Eu não sei pra que eu quero madeira, mas eu aceito. Sei lá. Por que você tem que fazer tudo se você é o rei e tem uma longa de guarda que eu dou muito tamanho sem fazer nada? Esse questionamento já passou pela cabeça do protagonista, Maggie. Por que o que parece? Morra, sapo! E olha lá, o cara me ajudou agora, velho. Nunca duvidei, velho. Tá morrendo, maluco. Um armário, velho, me ajudar aqui. Nunca duvidei. Porra... Proteja o seu rei e criatura imunda. Agora me ajuda a pegar o loot. Ou não, fica parado aí. Bora. Se eu morrer, ele vai ser o rei? Ah, então eu não vou morrer, né, velho? Eu gosto que as flechas na cabeça, cara, é pra me acertar. Aí é foda. Ah, é maluco. Rapou o braço do bicho fora, velho. Sei nisso. Relaxa, minerador. Eu cheguei. Vim ajudar, velho. Esquerda, esquerda, esquerda. Dêem, cosmonite. Tá, tem sapo apanhando pessoas na esquerda, velho. Ok. Vamo lá. Meu armário já foi, meu guarda-costas. Cara brabíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, hoje a Prime está foda mesmo. Pena que não ajuda muito pegar o jogo na praia Depois de comprar a segunda parte do jogo na Steam Tô aqui pra pegar o Armer 1 lá Cuidado aí cara, vai cair aí mano Tá legal, tô aqui dando pra ir Não trouxa Morra, morra Vamos embora Caramba, o maluco deu um parry Melhor guarda-costas Só deu um parry, não tem como Só faltou pra ele usar veneno esse segurança aqui Qual foi? Qual é o perfurador Quero se for na poada Quero se for na poada Bora aí guarda-coça, vem pra cima do bicho Bate o caralho, bate nele Tô fazendo tudo mano Ah, eu não sou lá o bicho Acho que agora vem a parte 2 Desce, leão Desce, leão Ah, pô, esse que vai ser isso Mas o meu guarda-coça é um completo incompetente nessa luta aqui, velho Fodeu Fodeu amigos Ai Bateu um Bateu dois Ai mãe Alguém Nem gosto de ter um B-Raider aí Ai Isso é louco, amor Bicho Bateu Bora vai, hein 0-2 boss é sacanagem, né, velho? 1, 2, 3 1, 2, 3 Você nunca bate 4 vezes, agora você resolve 1 vezes Tô guardando veneno pro braço do boss Se ele bate 4 vezes, eu tô com os culos mandados aí Bate o mira aí, amigo Isso, isso aí, velho 1, 2, 3 1, 2, 3 Lá, o bicho não para de fazer eu lamento, velho 3 só pra gente O que é que ele ainda vai ver? Que ele vai de Trizer. Ele vai de Trizer vendo a luta. O monstro. Mas, acertando que o chief da guerra fez o Regi perceber que precisava se preparar para um ataque. O rei foi necessário na fortuna. Comprar os dois lá, você já tem acesso ao Impérios Mortais, não precisa comprar um de novo, né? Seria uma ideia legal. Puta que parada, eu falei que ia cair essa merda. Puta merda, eu falei que ia cair. Ninguém escuta o rei rato aqui, né? Eu falei que ia cair, velho. Ninguém escuta o rei rato aqui, né? O que é isso? É uma variante do biju, velho. Mulha flecha. É tipo um escudo. É. Ah, eu bati primeiro, hein? Agora é Hollow Knight? Nada, pô. Boa noite, Harvey. Beleza? Onde é que eu estou, velho? Será que eu estou na lagoinha? Menos peso, menos defesa, né? Essa sala aqui ela está isolada, deve ter alguma coisa aqui. Quem sabe mais tátua? Estou precisando mais tátua, sabe? Na verdade, duas. E algo me diz que tem uma coisa importante ali em cima. Porque normalmente, assim, eu sou um especialista. Mas quando você está jogando um jogo, e você chega num lugar que tem uma luz focada num item que você pode pegar, tem duas opções. Um é um item raro, ou é pegadinha, ou é trape. Então são três opções, na verdade. Vamos ver. Alface. Não. Falei, mano. É tesouro na certa. Crocante e saudável. O chefe deve ser capaz de usar isso em suas notificações. O chefe iria fazer uma comida fina com isso. Caraca. Desapointment. Legal que eu comprei a madeira daquele cara lá atrás lá, sem entrar nessas guinas. Ainda não achei pra que eu vou usar essa madeira. Mas tudo bem. Eita, pô. Aqui o gás é tóxico. O gás tóxico não dá pra fazer nada. Como é que eu... Não tem outro caminho, velho. O que? Ah, tem mais cara por cima aqui, velho. Não tinha que... Pô, amor. Eu sou burro. Não. Furo pixel. Não. Save games! Não sei se eu brinco os ferros, porque eu dei 77 deles Anões, anões cavam melhores que ratos Ah, será que agora a gente vai encontrar os homens topedas lá? Porque uma das resistências de armadura é os homens topedas Acho que não tem nenhum desses aí Acho que não dá para ir não Save games Minecraft Tututá, tututá, tututá Tututá, tututá, tututá O que é isso? O que foi esse dispositivo? O que foi e quem colocou aqui era um mistério O que foi? O que foi o que foi o Mentes? O que foi o Mentes? O que foi o Mentes? Vou ter que chamar o Jailson para pegar a peça Ué, pula aí? Cadê as tupeira? olha só uma mariposa no juguete da carreira aí é sacanagem o que? tem mais vou pegar perto da escada vou ver aí, ver aí, essa escada aqui? qual a escada? aqui atrás? ah, resistência aos besourinhos, acho que vou equipar isso aqui, já que estou efetando mais esse besouro e parece que vou ter um bom besouro, pode ser útil o marco dourado é melhor que minha besta, objeto estranho de metal, esse objeto estranho de metal não foi criado por nenhum rato ferreiro, talvez ele se encaixe naquela máquina estranha isso olhou como a peça que o dispositivo precisava, agora ele poderia abrir a porta, esperava ele esperava vamos lá humm, era tudo direita, né? ok a porta aberta, como se tornou por um inimigo invisível o que mundo estranho está fora humm, não é no, é o que? começando a ir embora A place made of such cold, hard metal. Ok. Não vou deixar de novo. O que foi? Não um ratão ou uma maus. Foi armado, mas parecia feliz de vê-lo. Talvez poderia ajudar o rei a sair de casa. Dando que ele era rei, a criatura explicou que ele era um mole e um eletricista da república Molshevik. Tô o peixe-vique. Tô o peixe-vique numa das duas vezes, cara. Vambora. Estação de bonde esquecida. Mas eles também tomam suco de inseto, aparentemente. São coisas diferentes assim. Tá, só precisa de energia. Mato é comunista? É nada, pô. Ele era, né? Porque todos morreram porque eles eram. Tem uma somzera nas costas dele, ó. Tem uma somzera, velho. Agora tá até empolgado, vambora. Tem uma somzera. Ele falou que é eletricista, né? Então, eletricista toca eletrônica. Tudo certo. e não tem dois gatos mais caros. E não tem doisnya que choque ele. Ah, fica. Pera de burro. O cara tem uma shot aqui velho, eu quero uma shot Só garantir né velho, que eu to com coisa aqui Calma aí DJ Você só tem essa música aí, põe uma outra aí Aqui é boa, certeza O switch da eletricidade deve estar além dessa sala Mas eles teriam que ir atrás da grubmother primeiro Ela era a pessoa infestando as minas com as grubblings Eita porra Pera, mas ela atira sem volta pra dar fairing nisso? Ahhhh Que interessante É o melhor jeito de bater nela Porra Que legal, vou ativar o vene Parece que ela para quieta, desgraça Solta mais um, solta mais um Esse não é o bacana O que é o parry? Ah não mano Sego louco Pô, esse golpe é sacanagem, mano É sacanagem que não tem como um fu... viado, pô O veneno não compensa muito, eu quase não consigo bater nele, derrubar ela Meu amigo vazou Puffa Help Você ta louco amigo, ela vai soar a bola no chão Ae Aproveita pra bater, aproveita pra bater, vai vai, cadê você com a shotgun aqui amigo, vem me ajudar A greatness A voce Agora dá Все Meu Ele está Ele está человечística Onde está Nossa, foi muito quase velho, foi muito quase, foi muito quase Vacilei ali, agora vai, ele mudou a música, ele mudou a música? Não Era ter acertado aquele ultimo parry na bolinha amarela dela, eu matava Mas é foda de acertar, velho Porra, é difícil, velho É mais fácil esperar a carne do chão Quer se consegue bater nela suave, velho Aí, é muito mais fácil, eu tô tentando refletir o bagulho no ar, velho Agora você tá sendo devidamente solado, velho Vai embora Puxa um paraquete, né velho Round 2 Por favor, não vai sair daqui Por favor, não vai sair daqui Posso pegar outra bolinha amarela lá? E esse aí Sinta o peso do Marcelo Puxa, velho Puxa, velho Esse ataque me empurra sempre É, eu fui muito afundado Agora você morreu, velho Agora você morreu Agora você morreu Sinta o peso do Marcelo Puxa, velho Sua grande acais Finalmente Puxa Duprima Você matou o bicho Passou um DJ louco correndo Puxa Do nada Você mata o bicho Passou um DJ louco correndo Vamos lá Puxa 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 Puxa